Bem-vindos a mais uma transmissão. Noite de temperatura muito agradável, com tempo limpo aqui nos arredores do estádio. Já em campo, a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. Um dos mais conhecidos estádios do planeta. O sonho de muitos atletas é pisar no gramado deste local mundialmente famoso. Vai manter a formação clássica, o 4-4-2. Há mais de 50 anos é um esquema a partir do futebol inglês, talvez a última grande lição que o futebol inglês deu taticamente, mas que já foi aperfeiçoado, já foi modificado, já foi esquecido, já foi até adaptado no futebol brasileiro com dois volantes. Dois meses e dois ataquetes, mas é de uma maneira muito simples de arrumar uma equipe defensivamente. E se você tiver talento principalmente pelos lados e gente que do meio campo pise na área adversária, você pode ter uma equipe bastante fluida, uma equipe bastante ofensiva e até criativa. Começam as emoções deste jogo. Rafael jogou na frente para ver o que dá. Ele consegue afastar a bola na hora certa. Retomaram a bola na hora. Passe por cima. E ele tenta afastar o perigo. E acaba arrumando a casa ali atrás. Saiu pela lateral. Vitor. Ele prefere recuar a bola. Meteu em direção à linha de fundo. Bruno. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. E ele chega bem para acabar com o ataque. Mantou para a zona de perigo. Bruno. Fagner. Meteu a bola para frente. Bruno. Se você acabou de ligar aí a sua televisão, não se preocupe, hein? Não perdeu nenhum gol. Ele mandou a bola para frente. Bateu para frente. E a bola chegou nele. Fim do primeiro tempo. Todo atrás. Fechadinho. Não deu um chute sequer a gol. Impacto pelo visto é o que importa para esse time. No máximo. Por enquanto, ninguém conseguiu chegar ao gol. Zero a zero. Tchau. E aí Obrigado. A bola já está rolando lá embaixo para a segunda etapa. E a bola rola novamente com 0 a 0 ainda no placar. Vitor. Rodriguinho. Jonathan. Lançou para frente. Fagner. Ih, rapaz. Vai ser difícil de ver gol aqui hoje, hein? Mandou a bola para o ataque. Vitor. Quase nenhuma chance de gol, hein, Mauro? Que fase. As defesas estão mandando... Vem a batida! Gol! Um gol que pode valer os três pontos. O futebol também pode ser rápido. Olha que jogada coletiva, técnica rápida, objetiva. Uma beleza. Que fase. Que fase. Que fase. Que fase. O futebol também pode ser rápido, de volta. Olha que coisa. Que fase. Que fase. Que fase. Que fase. Caminho aberto, 1 a 0 Olha, eu até queria ter o salário do técnico desse time, dos jogadores também Mas eu não queria estar na pele dele agora E se ele manda os caras pressionarem lá na frente e toma um gol na saída no contra-golpe? E se ele manda o time recuar e também leva o gol? Qualquer decisão pode ser um desastre, porque tem muito tempo de jogo ainda Recebeu o passe A posição é boa Desarmou o adversário e saiu com ela Fez o lançamento pra frente Meteu a bola ali na ponta Passou pelo marcador A posição é boa Gol! Gol! Não tinha hora melhor pra fazer o gol O jogo está acabando Quando a defesa dava a impressão de ter tudo dominado, ele conseguiu fazer o gol Ele é um problema pra qualquer defesa e uma solução pra todo time, principalmente se fosse Conseguiu achar um buraco pra fazer um belo giro Não tem hora melhor pra fazer um belo giro Não tem hora melhor pra fazer um belo giro Agora são dois de um lado e nada do outro. Chutão pra frente. Bruno. Meteu um bico nela lá pra frente. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. Nota 10 pra ideia, 0 pra execução, média 5. Dá pra passar diante. Toque pelo alto. Subiu a placa ali com dois minutos. O juizinho viu para o relógio e encerra a partida. Os atletas honraram a camisa para conquistarem a vitória. A torcida reconhece e aplaude. Encerrada a partida que você gostaria de destacar, Mauro. O time teve paciência sobre administrar o resultado e conseguiu o que queria. Parabéns pra eles, Milton. Acabou o jogo e acabou também a nossa transmissão de hoje. Gostaria de agradecer aqui ao Mauro por ter ajudado tanto. Muito boa noite e até a próxima vez. Foi um prazer, Milton. Um grande abraço a todos. E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso?